O assunto é na Band News FM. Bom dia Murilo. Bom dia Sinini, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Dividimos o microfone aqui. Invasão de microfone. Bom dia ao Moura também, que eu estava escutando aqui, mandou um bom dia antecipado. O Moura é ótimo, né? Já faz um serviço até rodoviário pra gente aí, né Moura? Indo pra Diamantina e eu recebi o seu bom dia aqui, ouvindo o rádio. Dia importantíssimo hoje em Brasília. Previsão da assinatura do acordo de Mariana, repactação do acordo lá de Mariana. Expectativa grande, é um momento que se esperava há muito tempo. E a gente sabe que não vai agradar todo mundo desde sempre. Esse é um tema polêmico. E todos os acordos que foram feitos, até a construção das casas, nunca há um consenso aí entre todas as partes. Em razão do tamanho da tragédia, do estrago que foi feito e das particularidades também, né? Das demandas de cada um na perspectiva aí do que perdeu nessa tragédia de 2015, novembro de 2015. Quando rompeu lá a barragem de Fundão, em Mariana, dezenove pessoas morreram. E uma imensa tragédia ambiental também que se arrastou de Minas Gerais, passando pelo Espírito Santo e chegou a lama até o sul da Bahia. É um rastro de destruição. Então, hoje, a previsão da assinatura desse acordo de repactação aí com a presença do presidente Lula, inclusive, os atingidos, aí um dos comitês aí que representa os atingidos, enviou uma carta ontem ao presidente Lula, discordando lá de alguns pontos da repactação, desse acordo. Mas ele será assinado de toda forma e colocará aí um ponto final. Muita gente criticando, falando que ele acaba beneficiando o governo Zema, que ele dá uma turbinada para o governo Zema, a mesma coisa para o governo do Espírito Santo, o dinheiro para o governo federal. E os atingidos, mais uma vez, ficam a ver navios, que o dinheiro vai ser realocado em obras que não têm ligação direta com o que aconteceu com a tragédia. Isso também foi falado na época do acordo de Brumadinho, que está sendo falado agora no acordo de Mariana. Lembrando, gente, que essa é uma indenização considerada aí pelos danos causados para os Estados e para a União. As ações diretas aí para os atingidos, elas acabaram correndo em outras esferas. No caso de Mariana, foi criada a Fundação Renova, que já pagou indenizações a muitas famílias, teve a construção de casas, contudo com muito atraso, com muita demora, com muitos problemas, com muito pouca transparência. A gente já falou disso aqui muito, isso já foi muito questionado. Eu sempre falo que acho que a Renova foi uma boa intenção, mas que na prática não deu certo. E essa questão também de uma fundação ser criada, assim, ela acaba que... Qual que é o interesse dela de resolver aqueles problemas? Se você resolver, ela acaba, né? Essa sempre foi uma crítica que foi feita à questão da Fundação Renova, então, de uma certa postergação ali para a resolução dos problemas. E muitas entidades da sociedade civil envolvidas também, muita burocracia, um vai e vem. Então, acho que hoje a gente vai ter um capítulo importante dessa história. Mas volto a falar, eu tenho falado isso aqui ontem, eu vi que o governador Romeu Zema falou isso com os parentes das vítimas também. E também, essas histórias das tragédias da mineração em Minas Gerais só vão ter o ponto final mesmo, quando as indenizações financeiras forem pagas, mas também quando a justiça responsabilizar os culpados pelas duas tragédias, né? Quando essas pessoas aí, o que a justiça determinar é que elas têm que pagar, se for prisão, se for indenização, enfim. Mas é importante a responsabilização, né? Por que essas tragédias ocorreram? Quem foram os responsáveis por elas acontecerem? Isso é importante, a sociedade tem o direito de saber, né? Então, hoje é um passo importante, mas ainda temos que caminhar aí para um ponto final, tanto para a tragédia de Mariana como de Brumadinho. Isso a gente depende da justiça brasileira, que essa sim tem se mostrado extremamente morosa e benevolente aí com essas grandes corporações, com essas grandes mineradoras, né? Parece que tem um lado nessa história da justiça brasileira. Infelizmente, essas grandes empresas têm grandes advogados com acesso quase que livre aos juízes e ministros dos tribunais e dificultam a resolução desses processos o máximo possível. Então, ainda falta esse capítulo aí da justiça brasileira. Está devendo ainda a sociedade aqui de Minas Gerais, especialmente a sociedade aí de Mariana e de Brumadinho, a resolução, o ponto final desses dois casos. Então, é importantíssimo hoje esse ponto aí da repactuação. Lembrando que lá em Londres também está ocorrendo paralelamente o julgamento da ação, uma ação maior ainda, contra a BHP, pedindo essa reparação às vítimas da tragédia de Mariana. Fora essa questão, que é muito importante, hoje também aí, vamos dizer, o último dia, o último dia não, o penúltimo dia da campanha eleitoral do segundo turno de Belo Horizonte, uma campanha atípica de pouca, muito pouca mobilização do eleitorado, né? Se o primeiro turno já foi meio morno, esse segundo turno acho que foi quase gelado, assim, né? Acho que o eleitor está ligando muito pouco para a eleição de Belo Horizonte. No final do primeiro turno eu tinha falado que o eleitor não se apaixonou por nenhum candidato. E nesse segundo turno, então, acho que essa, né, houve assim uma... Foi uma frieza do eleitor, né? O eleitor tem gente perguntando se vota é domingo mesmo, né? Ou seja, assim, há até uma desinformação, um desinteresse completo pelos dois candidatos aí que buscam a eleição de Belo Horizonte no domingo, mas temos que votar, né, gente? Temos que ir lá domingo, de um lado foi de Norman buscando a reeleição do PSD, do outro candidato, Bruno Engler, do PL, tentando aí vencer seu primeiro mandato, ele que já é deputado estadual. A campanha, para quem acompanha de perto, igual, a gente deu uma esquentada nessa reta final com ataques e tal, mas nada, também, assim, alguns ataques aí até considerados baixos, mas é como se fosse uma luta de boxe nessa reta final, o candidato Bruno Engler tentando atingir o adversário com golpes, algum desses golpes baixos, e o Fuad como se fosse aquele lutador que procura o Clint, o Clint é aquele abraço que você dá no oponente, tentando ali que a luta desenvolva, né? O Fuad está ganhando por pontos essa luta, né? Dificilmente teremos um nocaute, o Fuad está ganhando por pontos ali e está tentando enrolar aí para o tempo passar, chegar o dia da eleição e ele manter essa vantagem que ele tem numérica e segundo as pesquisas, né? Data Folha ontem mostrando aí que houve uma manutenção dos sete pontos percentuais de diferença a favor de Fuad, 46 a 39, estava 48 a 31. Curioso ver que diminuiu, né? Assim, os dois perderam votos, mas a diferença se manteve. Agora, o trunfo, a esperança de Bruno Engler é que um grande número de eleitores que não votou no primeiro turno vote no segundo, né? E vote nele, logicamente. Essa expectativa dele, né? Que um grande número de eleitores, que ele possa mobilizar. E com essa mística que já virou na eleição brasileira, é uma coisa, apesar dos seis anos apenas do bolsonarismo, mas dessa coisa que o eleitor de direita se mobiliza mais e se mobiliza mais, principalmente na reta final, seria meio um voto oculto, não captado pelas pesquisas. Essa é a esperança ainda do candidato Bruno Engler, reside aí. Eu acho, aí a opinião minha de Murilo, que essa diferença vai chegar aí, né? Nós temos que pensar em votos válidos, né? Eu acho que vai ser uma eleição apertada, tá? Acho que não vamos ter uma diferença grande de um candidato para o outro. Acho que vai ser uma eleição apertada. Algo aí como, não sei, 54 a 46, 53 a 47. Acho que vamos girar em torno disso aí pelas pesquisas, né? Pelas pesquisas que estão sendo divulgadas, estou acreditando em algo por aí, uma diferença por aí. Mas ainda há tempo, ainda há eleição e, como eu disse, é esse voto aí do bolsonarismo, que às vezes não é captado pelas pesquisas e que pode, na prática, implicar aí na hora H, uma eleição indefinida aqui para Belo Horizonte. Vamos ver as pesquisas amanhã. Amanhã tem mais duas pesquisas, data, folha e quest, previstas para serem divulgadas amanhã. Aí sim os termômetros finais para a gente entender o movimento do voto em Belo Horizonte.